A minha história profissional, ela se mistura com a Vela, a ponto de eu não conseguir fazer a separação. Então, todos os grandes momentos da minha vida, inclusive da minha vida pessoal, o nascimento do meu primeiro filho, a abertura do primeiro salão, a Vela sempre esteve comigo. Participar desse time sempre é algo que me traz uma emoção, porque eu percebo que fortalece a minha capacidade de materializar o belo. Trazer para o sensorial, para aquilo que se pode tocar, através do cheiro gostoso de um tratamento, da textura de um cabelo, de uma cor maravilhosa. Então, é trazer para o mundo físico a minha capacidade de amar, a minha capacidade de fazer algo por alguém. Isso é muito especial.